Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal Dicas da Neide. Vamos falar de um tema hoje muito especial, muito pedido aí por vocês e que eu, Neide, estou fazendo muito, que são parcerias aí de sucesso. Tenho aprendido muito aí com a consultora Laís Daphne lá no Instagram dela. Ela, eu digo que ela é a rainha das parcerias, porque ela faz muitas parcerias que são sucesso, que trazem novos clientes para ela. Então, eu vou explicar mais ou menos aí como que eu faço as minhas parcerias. Porque vocês têm me perguntado se eu estou levando os meus produtos da Natura e deixando em estabelecimentos para que as pessoas vendam para mim e eu pago a porcentagem. Não, eu não estou fazendo isso e nem podemos mais fazer isso. As minhas parcerias são totalmente diferentes e eu vou tentar explicar aqui mais ou menos para vocês. Vamos lá. Quem me acompanha no Instagram viu que eu fiz uma parceria aí no Dia das Mães com a Jezane Joias. Neide, mas não tem nada a ver com o seu segmento de cosmético? Nada a ver. Como que eu fiz essa parceria com ela? Primeiro, ela me deu três peças da coleção dela de semi-joias para que eu sorteasse para as minhas clientes. Então, olha que bacana. Eu nunca fiz um sorteio para as minhas clientes que não fosse cosmético, que não fosse Natura. Então, já ficou diferente. As minhas clientes já se empolgaram. Nossa, a Neide vai sortear três semi-joias. Caramba! Se eu fosse comprar essas semi-joias, eu gastaria um bom dinheirinho aí. Então, como que funcionou a parceria? Olha, eu dei um kit para ela da Natura, para ela sortear para as clientes dela o meu kit Natura. Como ela vende joias, ela sorteou o kit Natura. Então, todas as clientes dela agora me conhecem, que eu sou uma consultora Natura. E que eu não as conhecia. Eu ainda não vendo para essas clientes. Então, elas começaram a me conhecer, certo? O mesmo caso dela. Ela me deu as três semi-joias para que eu sorteasse para as minhas clientes. Então, além das minhas três clientes que ganharam essas semi-joias, eu divulguei muito lá no meu Instagram a marca dela. Então, as minhas clientes podem se tornar clientes dela. E as delas podem se tornar minhas clientes. Então, essa foi uma parceria que eu fiz. Outra parceria que eu acabei de fechar ontem à noite. E como foi essa parceria que eu fechei ontem à noite. Vai ter um evento somente para mamães aqui em Suzano. É uma vizinha minha que está organizando junto com outras mamães, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, várias especialidades. Nesse evento terá aproximadamente 50 mamães. E aí, elas me chamaram para se eu poderia oferecer um kit da Natura de Brinde para que fosse sorteado nesse evento. E se eu poderia oferecer 50 amostrinhas femininas com o meu cartão de visitas em cada sacola que as participantes do evento vão sair de lá. E eu, claro, na hora que eu topei. Aí vocês vão me falar, nossa Neide, mas você está só dando brinde, está só dando prêmios para o pessoal sortear. Como que você ganha nisso? Gente, são 50 oportunidades de conquistar novos clientes. Pode ser que nenhuma dessas clientes comprem comigo agora, nessa primeira semana ou na próxima semana. Mas pode ter certeza que quando ela for precisar de algum produto da Natura, ela vai se lembrar que eu participei daquele evento e que eu deixei as amostrinhas, que eu patrocinei com o kit. Então é assim, é um investimento que eu estou fazendo e que o retorno, às vezes, realmente não é no mesmo dia, não é na mesma semana. Você tem que ter um pouco aí de paciência. Aí você vai me falar, Neide, mas eu estou começando agora na Natura. Eu não tenho condições de dar tantos brindes. A gente ganha muitas amostras, a gente pode pedir amostras no resgate. E a gente ganha muitos brindes que a gente sabe aí da Natura. Tem os sarrafos. Então que tal você começar a separar alguns brindes que você ganha para começar aí a fazer parcerias diferentes? Eu costumo dizer uma frase, eu sempre digo isso, quem não é visto não é lembrado. Então quanto mais pessoas sabem que você é uma consultora Natura, maior é a probabilidade de você vender mais, de você ter mais clientes. Eu provavelmente não teria contato com essas 50 mamães assim num dia só. É muito difícil a gente fazer porta a porta, sair batendo e falar, olha, você quer comprar um produto da Natura? Vem cá que eu vou te explicar como que funciona o produto. É muito difícil. Então essas parcerias, elas aproximam nós consultores de novos clientes, tá? Outra parceria que eu fechei também foi com uma ex-professora aí da minha filha, a professora Cristina. Ela também tem um canal, vou deixar aqui o canal dela, ela fala sobre empreendedorismo. E ela é coach e ela está ajudando uma mãezinha que tem duas filhas aí, filhas que fazem sumô. Estão indo para outro país e a mãe dela está fazendo uma rifa, está fazendo bingo, somente com mulheres. Então aproximadamente aí 100, 100 e poucas mulheres participam aí desses eventos. E ela também me chamou, Neide, você poderia oferecer um kit nesse evento e mais algumas amostras para essas mamães? Esse evento é bem próximo aqui de casa. E eu com certeza ofereci mais um kit. Gente, não precisa ser um kit caro, é o que você tem em casa para oferecer. Quando as pessoas te chamam para fazer parceria ou quando você se oferece para fazer uma parceria, você não precisa dar uma colônia das mais caras, um super kit. Você dá o que você tem. É um brinde, então não precisa ser um super brinde. E aí, claro que eu aceitei também, mandei lá o meu kitzinho, mandei os meus cartões de visitas com as minhas amostrinhas. Então mais uma oportunidade aí, gente, das clientes estarem me conhecendo. Suzana, eu falo que é muito pequeno, mas eu tenho poucas clientes para o tamanho da cidade. Eu tenho muita oportunidade de crescimento aqui na minha cidade e eu sei disso. Então eu preciso aproveitar aí essas oportunidades. E isso eu estou falando só de Suzano, nem estou falando aí do Rede Natura. Porque todos esses eventos, todas essas parcerias que eu fiz, foi aqui de Suzano, aqui próximo da minha região. Então eu estou falando de conquistar novos clientes presenciais, tá? E aí, gente, eu quero contar uma história para vocês, está tudo anotadinho aqui. De uma consultora, o nome dela é Vilma Souza Araújo. Ela tem um canal aqui no YouTube, Vilma Consultora, o nome do canal dela. E ontem ela colocou uma publicação lá no meu Facebook, lá no grupo de consultoras, Dicas da Neide Consultoria Natura. Olha, sabe a parceria que ela fez? Gente, eu achei sensacional essa parceria que ela fez. O que ela fez? Na cidade dela, eu acredito que a cidade dela não seja muito grande, mas ela desenvolveu um evento de corridas somente para mulheres. O que ela fez? Ela comprou camisetas para distribuir para as corredoras. Cada camiseta ela pagou 20 reais. Só que ela cobrou das corredoras 37 reais. Por que ela cobrou 37 reais? Porque esses 17 reais que ela cobrou a mais, ela pegou os produtos dela da Natura e ofereceu de brindes, de premiações no dia da corrida. Eu fiquei assim, poxa vida, esses consultores são muito inteligentes. Ela pegou o estoque que ela tinha, vendeu dessa maneira, porque esses 17 reais a mais que as corredoras pagaram, foi para ela liberar o estoque dela. Foi um evento muito alegre e animado. As meninas correram no final da corrida, saíram com seus prêmios, com seus brindes e ficaram muito felizes. Tiveram nessa corrida 70 mulheres correndo. Então, pensa a oportunidade que essa consultora tem de ter novas clientes. Não é nem só as 70 mulheres que correram. Era o pessoal que estava na corrida, que viu que ela organizou. Poxa, ela deve ter ficado muito conhecida na cidade dela. Ainda não tive o prazer de conversar com ela pessoalmente. Mas Vilma, se você estiver aqui no canal, me chama no WhatsApp, que eu quero muito conversar com você, porque eu amei assim a sua ideia. Então, foram 70 mulheres que tiveram um dia especial proporcionado pela Vilma. Agora, você pensa quando essas 70 mulheres quiserem comprar um produto da Natura. De quem que elas vão lembrar? Com certeza da Vilma, né gente? Então, é esse tipo de parceria que eu estou começando a fazer, que vem me trazendo resultado. Sim, as clientes já estão me procurando, já estão olhando lá no meu Rede Natura também, porque às vezes a gente acha que essas parcerias funcionam só para o presencial, mas muitas vezes funciona para o nosso digital também. Então, são parcerias, gente, que vem dando muito resultado e muitas vendas aí, novos clientes. Então, é isso. As parcerias que eu estou fazendo é dessa forma. Separem aí os kitzinhos de vocês, comecem a andar mais pelos bairros de vocês e saberem de eventos que estão para acontecer. Sejam patrocinadoras aí desses eventos. E claro, gente, façam muitos cartões de visitas. Muitos cartões de visitas. Façam mil, vão comprando amostrinhas, vão pegando no resgate e vão distribuindo. Quem não é visto, não é lembrado. Gente, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!